Cara, o nome desse quadro costuma ser Foco em Jogador Tal, vocês já devem estar acostumados, né? Acho que desde o começo da temporada a gente tá fazendo isso, mas por tudo que aconteceu essa semana, pelo fato do canal mesmo ser patrocinado por uma casa de apostas, eu resolvi mudar. Não sei se eu vou mudar pra sempre, mas com certeza eu vou mudar nessa semana. E a minha grande aposta pro Clássico é em Christian. E eu vou explicar pra vocês, mas antes eu vou deixar inclusive uma odd que eu acho bem provável de bater aqui. Lembrando que o canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E lembrando que as casas de apostas não tem absolutamente nada a ver com esse caso de manipulação, de compra de cartões amarelos e outros momentos ali do jogo que também podem ter sido afetados por apostadores e por jogadores. Então, a minha sugestão é que você entre lá na KTO, bote o código 3 pontos, numeral 3 pontos e aposte em um gol do Davi Terens no Clássico de hoje, porque eu tô sentindo que vai acontecer, tá bom? Se o Terens marcar o primeiro gol do jogo, você tem essa opção de apostar. Você multiplica seu dinheiro por 6.33, primeiro e último gol do jogo. Se ele marcar a qualquer momento, você multiplica por 2.62. Então, acho uma odd excelente. Mas a gente já falou do Terens, só que o vídeo aqui é pra falar sobre Christian. E por que o Christian é essa minha grande aposta por jogo? Por que eu aposto as minhas fichas no Christian pra ser um diferencial do Atlético nessa partida contra o Curitiba? Então, rapaziada, é o seguinte. Primeiro momento. Eu acho que o primeiro argumento, assim, e eu acho que é um argumento muito grande pra gente falar, é que o momento do Christian é muito bom. E ele vem de alguns jogos desempenhando bem acima da média. Contra o Libertar, ele entra, se eu não me engano, até no lugar do Terens e vai bem. Finalizações perigosas, consegue segurar um pouquinho mais a bola, faz o jogo girar, compete bastante ali no meio campo. É uma peça importante pra manter o nível do setor e aí, querendo ou não, pra segurar um resultado ali, num momento de pressão da equipe do Libertar. Contra o Flamengo, ele entra de titular, se eu não me engano. Pouco jogo com bola, mas sem bola, extremamente dedicado. Também tem alguns momentos de respiro ali da equipe, faz o jogo acontecer. Consegue acompanhar muito bem o Everton Ribeiro, faz uma bela partida, competindo desde o início e ajuda o Atlético virar o jogo, querendo ou não. Contra o Internacional, vai pro banco, time perdendo, volta pra segunda etapa. Não, time perdendo não, time empatando, volta o Christian pra segunda etapa. E o Christian, aí ele tem a sua grande atuação, né? Onde ajuda desde a saída de bola, em um jogo onde a gente não tinha o Fernandinho, distribuindo bem o jogo, fazendo boas conexões ali nas origens da jogada, mas ele ia evoluindo, fazendo com que essa transição ofensiva do Atlético fosse o máximo qualificado possível. Então, levando o time pro ataque com tranquilidade, sendo dinâmico, a bola passando bastante por ele, jogo curto, jogo longo. E chegando bem à frente, tanto que no lance do gol do Christian, é um Christian que tenta uma vez, trabalhando bem ali na entrelinha, e logo depois ele consegue fazer um belo gol. Então, a gente sabe que é um Christian que quase foi vendido nesse início de temporada, a gente sabe que é um Christian que já passou por altos e baixos no Atlético, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse bom momento do Christian, que em outras situações não necessariamente foi aproveitado, sabe? Que é um jogador ali que, hoje, eu não consigo chamar o Christian de volante, mas eu acho que ele transita muito bem entre o meia e o volante, né? A gente não tem o meia e atacante. O Christian é esse todo campista, que quando a gente não tem a bola, e a gente sabe que o Atlético ainda é um time com dificuldade de ter a bola, não é à toa que é o terceiro time que menos tem a bola no campeonato, ele ajuda bastante nesse jogo sem bola, mas quando a gente tem a bola também, é um Christian que, em se aproximando ao setor ofensivo, ele consegue contribuir bastante, com muito jogo por dentro, com efeito surpresa, por exemplo, como foi no jogo contra o Goiás, onde ele infiltra bem na defesa adversária e acaba fazendo um gol. Então, acho que é um Christian que tem muito a contribuir a esse jogo do Atlético, e acho que é um Christian que tem um efeito muito legal em potencializar quem joga perto dele. O Terence, ao lado do Christian, é um jogador muito melhor. Já foi assim em vários momentos dessa trajetória dos dois juntos, principalmente ali com o Antônio Oliveira, que era o meio campo com o volante mais pegador, costumava ser o Richard, e você tinha o Christian avançando um pouco mais para se aproximar do Terence. E já foi assim em outros momentos, inclusive nessa temporada, se eu não me engano, onde o Terence dá uma assistência para o Christian em algum jogo do Campeonato Estadual, se eu não me engano, foge do Iguaçu, sabe? Então, os dois se entendem muito bem, são jogadores que valorizam a bola, são jogadores que se conectam bem e têm um jogo curto o suficiente, e você ganha mais um articulador ali no meio campo, né? A gente falou durante muito tempo que o Terence precisava dessa ajuda, e muita gente achou que o Vitor Bueno seria esse cara para auxiliar o Terence, e eu acho que pode, inclusive, ter Vitor Bueno, Terence e Christian, mas eu vejo o Christian entregando um pouco mais de equilíbrio que o Vitor Bueno, e auxiliando na frente. A gente sabe que a gente tem, por exemplo, pontas que produzem pouco ofensivamente, sabe? A gente sabe que a gente tem em Canobi, o Coelho, o Thiago Andrade, jogadores que têm momentos muito legais ao longo das partidas, mas se você for pegar a contribuição real desses caras em gols, a contribuição real desses caras em assistência, vocês vão ver que faz mais sentido para o Atlético hoje reforçar o meio campo, o meio campo é um setor onde se concentra a maior participação de gols do Atlético, o Christian tem boa participação em gols, Alex, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, Terence, então é a partir desses caras que o Atlético se aproxima do gol adversário, não do jogo do lado, sabe? E pensando no jogo em si contra o Curitiba, a gente fez algo muito interessante no primeiro turno, no primeiro turno não, no Campeonato Paranense contra o Curitiba, que o Curitiba veio com três caras no meio campo, e eu acredito que o Coelho novamente venha com três caras no meio campo, eu imagino o Coelho vindo num 5-3-2. E o que o Atlético fez? O Atlético botou o Vitor Bueno ao Terence de ponta e sempre revezava bastante, só que eles vinham para dentro, então o Atlético passava a ter dois volantes e mais dois meios contra três jogadores do Coelho. E a gente dominou muito o jogo a partir dessa superioridade numérica numa faixa central. avançava o Kelvin pelo lado direito, sabe? O Kelvin virava o ponta pela direita, o Vitinho era o ponta pela esquerda, e você tinha quatro jogadores numa faixa central. Então eu acho que pode ser novamente uma estratégia muito interessante para a gente jogar contra esse Curitiba. Concentra o máximo de jogadores possíveis na faixa central, traz o jogo para dentro, anula os laterais dele, porque se a gente não atacar por fora, o que vai acontecer com esses laterais? E a partir desses jogadores que costumam participar de gols, Vitor Bueno, Christian, Terence, Eric, Fernandinho, o Atlético teria muita força. E eu acho que o Christian é esse cara que se aproxima para pegar a bola no pé do Eric para qualificar a transição, se aproxima para dividir essa responsabilidade de transição, de botar o Atlético em organização ofensiva junto ao Fernandinho, mas também eu acredito que seja um Christian com muita capacidade de, em algum momento, ajudar esse setor ofensivo, que se não tiver o Vitor Bueno, se tiver outro jogador, pode ser importante também, mas ajudar Terence, ajudar Vitor Roque numa enfiada de bola, numa batida de média longa distância, sabe? Eu acho o Christian muito completo e ele tem uma questão no comportamento dele que eu gosto bastante, que o Christian é muito autoparticipativo. Ele faz muita questão de estar sempre participando do jogo, ele faz muita questão de estar sempre tocando na bola, de sempre estar fazendo o jogo flutuar, sabe? Então, quanto mais o Christian toca na bola, eu acho que o Atlético ganha porque é um jogador de muita qualidade, não tem muito o que inventar quanto a isso, sabe? Então, repito, as casas de aposta não têm nada a ver com isso, aposta faz parte do futebol, os treinadores apostam, a torcida aposta, e quando eu digo os treinadores apostam, apostam no jogador, apostam numa estratégia, sabe? Faz parte do jogo. Falando comercialmente, a grana, se for uma grana legal, se for uma grana vindo de responsabilidade, é um dinheiro que faz muito bem para o futebol brasileiro e para o futebol de fora do país também. É algo que eu considero divertido, repito, com responsabilidade. Então, assim, não deixem corruptos desviarem algo que é positivo para o jogo de futebol, sabe? É a dica que eu dou para vocês. Se me aposta, além desse gol do Davi Terence, é numa grande partida do Christian, caso eu entre de titular, ou caso eu entre ao longo do jogo, óbvio.